Tô te ouvindo. Você nunca compreendeu eu. Você fingiu demais. Você fingiu que aquele nosso casamento, fingiu que ele era importante pra você, né? Fingiu que o meu amor era importante pra você. E fingiu que o seu amor era verdadeiro pra mim. Mas você... Você não sabe nada de amor, você. Você não entende amor, você não sabe. Sabe por quê? Porque se você duvidou de mim, se você acreditou que eu era incapaz, assim que um homem, se ele é mesmo um homem mesmo, macho homem de verdade, e se esse homem ama um amor mesmo, de verdade, um amor mesmo, que é esse amor desse homem. Então, esse amor é feito de... É de sangue, de coração, é de cabeça, é de fibra, é um amor feito de tudo. Assim, então, se esse homem assim tem esse amor assim, ele espera. Ele espera. Ele se guarda pra oferecer pra ela o que ele tem de melhor. O que é melhor num macho, um homem, oferecer pra ela. E ele não cansa de esperar. E ele espera a vida inteira, até o fim. Porque é uma só que ele ama e não tem outra. e esse amor é assim. Se esse homem assim ama assim, é assim. E se esse homem é bem macho mesmo, ele chora. E ele se ajoelha. E ele se humilha. Porque um homem que é homem mesmo, que é macho mesmo, ele pode tudo. Tudo. Você me perguntou. Eu não sabia. Eu não queria. Eu não queria ofender você. Eu não queria duvidar de você. Você me ofendeu. Porque você duvidou de mim, duvidando de mim, você me ofendeu demais. Você me ofendeu. E eu nem queria vir mais aqui falar com você. Eu não vim. Eu vim só buscar minhas coisas. E buscar duas coisas? É? É. Porque eu sou um homem que eu sou, Clotilde, eu sou muito teimoso demais. E eu sou um homem que sou determinado demais. Demais. Eu sou assim mesmo. Um homem que eu sou assim mesmo. eu sou ceimoso. E quando eu quero, é assim que eu quero. E eu sou determinado, é assim que eu quero. E eu... prometi pra Gilda que ia ficar morando nessa casa aqui enquanto durasse o nosso casamento. Enquanto durasse o nosso casamento. e eu estou me mudando. E eu estou me mudando. E como eu falei pra Gilda que eu só ficasse aqui enquanto nós estivéssemos casados, eu... eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. E eu vou fazer o quê? Eu não sei o que é que você vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer. E eu vou... Eu vou... Eu vou-me embora. Eu vou... Amém.